No primeiro vídeo nós falamos sobre se você está sempre validando os pontos negativos do teu filho é certo que ele vai sentir essa pessoa que você imagina que ele é mas se você procura explorar as qualidades dele, ele tem uma grande chance de se desenvolver melhor e eu vou dar uma dica muito boa que eu faço com minha filha claro, se você tiver filho bem pequeno, sugiro você fazer isso então o que eu faço com minha filha? usa a mão dela e a cada dedo eu escrevo uma letra e eu periodicamente sempre faço isso com ela e aí cada letrinha equivale a uma qualidade dela uma das características da minha filha é que ela tem uma boa memória ela consegue lembrar muito das coisas e aí eu uso a letra M e falo que ela é de memória ou seja, a qualidade que ela tem é de uma memória muito boa e aí outras qualidades que ela tem que pode ser habilidades ou pode ser questão de caráter e periodicamente às vezes a gente brinca com ela eu brinco com ela com essas letras e isso vai forjando nela, vai formando nela as qualidades dela talvez teu filho seja grande, faz muito sentido você escrever isso se ele for um adolescente mas que tal você periodicamente escrever cartas pra ele ou escrever, procurar adjetivos que descrevam a personalidade do teu filho valorizando as qualidades que ele tem, valorizando o perfil que ele tem saiba pai que no período da adolescência teu filho tem uma grande chance da autoestima dele estar lá embaixo, estar zerada é muito comum acontecer nesse período da adolescência e vocês precisam então ser esse apoio do teu filho dando elogios sinceros e sem ironia sendo verdadeiros com ele mas tampouco sem ser também tão bajuladores do teu filho porque ele não vai querer muito isso aí mas ser sincero e estar sempre validando as qualidades dele por exemplo, vocês podem estar dirigindo um carro e aí brincar com placas de carro como assim? as letras que aparecerem na placa do carro você vai procurar adjetivos pra falar sobre teu filho quem ele é, se ele está sentado lá atrás e aí vice-versa, vocês podem fazer isso como uma brincadeira de família pra validar um ao outro ou seja, é importante que pai e mãe e filhos também procurem dentro da casa maneiras de validar um ao outro de validar as qualidades do outro questão de defeito todo mundo tem seus defeitos e não é pelo muito falar dos defeitos que você vai ter a grande chance de mudar a outra pessoa então pai e mãe, você que tem o estilo de vida de estar sempre mostrando os fracassos do teu filho querendo que ele se corrija isso não ajuda tanto se é só essa ferramenta que você usa você precisa também validar as qualidades dele se você valida as qualidades dele aí sim, mostrar também os pontos fracos dele vai ser bem-vindo porque você tem balanceado muito mais validando as qualidades e mostrando então os pontos fracos dele tá bom? lembra de fazer isso e que vocês cresçam juntos em família um grande abraço pra vocês e até mais nos próximos vídeos tchau, tchau não se esquece de se inscrever nesse canal e de marcar o sininho pra você ser notificado todas as vezes que os vídeos novos aparecerem um grande abraço pra vocês a lembrando também existe um jogo sensacional pra ajudar a família a se conectar é o Papo Legal Quiz que já está no seu volume 2 e as perguntas do Papo Legal Quiz são perguntas muito provocativas opa uau uau é cada pergunta uau 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 o que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém ia julgá-lo uau finalmente faria o moicano no meu cabelo como eu sempre quis e aí